Bom dia pessoal, aí resolvi fazer um videozinho para quem vai começar a colheita de trigo, fazer a calibração da plataforma, a máquina 690, mas a série S, geralmente acho que é o mesmo processo, espero que possa ajudar aí, esse aqui eu vou colocar como vídeo 1 então, que são, acredito que vai ser 3 vídeos para ficar filé mesmo, acho que são os processos, o primeiro vídeo, geralmente eu faço, eu confiro o sensor, depois está tudo conectado, solto os bracinhos do sensor de trigo, você entra na colheitadeira, aí entra no B aqui na ferramentinha, aí a ferramentinha de novo, aí você vai abrir aqui, HC como rígida, aí você vai entrar aqui, HC como rígida, aí vai te dar 5 páginas, 5 páginas, você vai lá na última, tá aí ó, as voltagens, o sensor de altura esquerdo, 322, sensor central 368, sensor direito 340, e o sensor da barra de porta também, pra ver, aí geralmente eu peço para um funcionário que também dá uma mexidinha no braço lá, né, pra ver se está funcionandinho e tudo, os sensores estão trabalhando certinho, aí você volta lá, né, abre de novo aqui, aí você coloca aqui ó, HC600FD, aí você vai na parte flexível da plataforma, né, aí também você pode conferir lá o sensor, ó, tá aqui ó, sensor esquerdo, sensor central, que são daí dois, né, dois central, tá dando um volta, e o direito, e também na barra de corte, aí sobre voltar, sensor mínima, máxima, alguma coisa assim, se alguém quiser chamar no privado, aí nós trocamos uma ideia de alguma dúvida, tá bom, esse é o primeiro vídeo, aí eu já posto o outro aí, o segundo aí, tem o terceiro aí, pra ficar filé.